Olá pessoal, vou mostrar aqui para vocês, Volkswagen UP 2019, essa versão é o Cross UP TSI, novíssimo, com apenas 60.000 km, confiram! Pessoal, dá uma conferida, que carro lindo, está muito bem conservado, essa versão do UP, que é o Cross UP, vem com vários opcionais a mais, está com faróis com LED, faróis de milha com LED, rodas de liga leve, diamantadas originais, essa versão vem com os retrovisores em prata, setas nos retrovisores, já vem ali com aquele bagageiro no teto, original de fábrica, um acabamento muito bonito, a tampa traseira em preta, que é o motor TSI, sensores de estacionamento, esses acabamentos nos paralamas, bem legal também, que envolve o paralama, 4 pneus Godir, novinhos, olha o interno desse carro aqui, conservado, detalhes dos bancos, também exclusivos da versão, retrovisores elétrico, com tilt-down para engatar ré, regulagem de altura e profundidade do volante e do banco, acionamento automático dos faróis, também tem acionamento dos limpadores do para-brisa, automático, carro todo original, está com apenas 60 mil quilômetros, sem remap, sem alteração qualquer, som original, com todos os comandos Bluetooth, comandos de som no volante, piloto automático, um carro bem completo, esse com câmbio manual, parte interna traseira, o carro tem todo originalzinho, não tem um detalhe nos bancos, tem cinto, três pontas, encosto de cabeça para todos os ocupantes, o interno também, com as lâmpadas todas em LED, o carro está lindo, linda, bem novinho, muito bem conservado, um carro muito gostoso para andar, econômico demais, esperto para andar, o computadorzinho de bordo dele também é bem completo, tem bastante funções, porta-malinha aí com abertura elétrica, um acabamento bem legal, com divisão nos porta-malas, você pode ali alterar essa tampa aí mais para baixo ou mais para cima, ganhando espaço, deixando o compartimento, a lataria aí toda intacta, todo seladinho, um espaço abaixo, outro assim, step sem uso, carro todo selado, vale a pena conferir, carro de conservação acima da média, motorzinho TSI, muito esperto para andar, amém.